Então, é isso? É agora que a Netflix foi superada? Bom, eu sei que muita gente procura saber quais são ou qual é o melhor aplicativo para assistir animes, séries, filmes e etc. Geralmente, a resposta para esse tipo de pergunta costuma ser a Netflix. Até porque ela é o maior aplicativo de streaming de séries e filmes atualmente. E por mais que com o passar do tempo, muitos outros bons aplicativos tenham aparecido como HBO Max, Disney Plus, Prime Video e etc. Nenhum deles conseguiu realmente superar a Netflix. Pelo contrário, atualmente, a Netflix continua no topo, pois esses aplicativos não conseguiram realmente entregar algo melhor do que ela entrega. Porém, um novo aplicativo acabou de ser lançado nas TVs e ele é tão bom que promete abalar o sistema da Netflix. Se você está querendo saber qual é o melhor aplicativo para assistir animes, esqueça a Netflix, pois agora o maior de todos chegou. E se você quer entender tudo o que eu estou falando aqui, assista esse vídeo até o final, pois eu te garanto que você vai gostar da novidade que eu vou te mostrar aqui. Eu sou o Renan e você está no melhor canal geek do YouTube. Já me segue no Insta, porque lá eu respondo todo mundo que me manda mensagem. E antes de irmos para o vídeo, eu queria agradecer aos dois novos membros aqui do canal. Que é o Leandro Covri e o Hudson Jr. Eles dois se tornaram membro essa semana e já entraram lá no grupo do WhatsApp. Então se você quer ajudar o canal a crescer, já clica no botão aqui embaixo e assim como eles, se torne membro aqui do canal. E se você for se tornar membro hoje, eu estou te esperando lá no grupo do WhatsApp. Mas caso você não consiga ajudar dessa forma, já deixa o like aqui embaixo, pois eles já ajudam demais esse vídeo a ser divulgado. Desde já, eu agradeço pelo seu apoio e agora vamos para o conteúdo. E bem galera, começando sem muita enrolação, o aplicativo que eu estou me referindo é a Crunchyroll. Que acabou de ser lançado nas TVs do Brasil. E ó, eu vou mostrar aqui para vocês a notícia. Como vocês podem ver, o próprio Twitter da Crunchyroll anunciou aqui que o aplicativo da Crunchyroll está chegando para a Smart TV da Samsung. E quando a gente abre aqui a notícia, tem a seguinte informação. Se você tem uma televisão Smart da Samsung, ficará feliz em saber que a Crunchyroll está se preparando para você ter uma forma ainda mais conveniente de assistir animes. O aplicativo da Crunchyroll para a Smart TV da Samsung já está disponível nos Estados Unidos e chegará para outros países do mundo, incluindo Brasil e Portugal, até o fim desta semana. Com essa colaboração, usuários de Samsung Smart TVs poderão assistir ao enorme catálogo da Crunchyroll de anime, que tem milhares de episódios e filmes, bem como milhares de vídeos musicais legendado e dublado em diversos idiomas. O aplicativo vai estar disponível em todos os modelos de Smart TV Samsung de 2017 até 2023. E poderá ser encontrado facilmente pela loja de aplicativos da televisão. E bem galera, agora você deve estar se perguntando o que essa notícia tem a ver com o fim da Netflix ou com a caída da Netflix. Bom, calma que eu vou explicar. O negócio é o seguinte, a Crunchyroll, acho que a maioria das pessoas que estão nesse vídeo já conhece esse aplicativo, mas vou explicar um pouco sobre ele. Para quem não conhece, a Crunchyroll é um aplicativo, é um serviço de streaming exclusivo de animes aqui no Brasil, ou seja, acredito que ele é o único na verdade. É o único serviço de streaming apenas de animes aqui do Brasil. E ele serve basicamente como um amontoado de animes, tipo basicamente dentro desse aplicativo, você vai encontrar quase todos os animes que você imaginar. E eu não estou brincando, é muito anime mesmo. E só para vocês terem uma noção, eu vou mostrar um pouco aqui do aplicativo deles. Bom, esse aqui é a interface do aplicativo deles, como vocês podem ver, a Crunchyroll. E aqui tem diversos animes famosos, diversos lançamentos. Geralmente, quando lançam um novo anime, eu já adianto lá que primeiramente ele chega na Crunchyroll. Dificilmente um novo anime vai chegar em outra plataforma, porque a Crunchyroll sempre procura lançar primeiro novos lançamentos. E como vocês podem ver, aqui tem One Piece, Naruto, Dragon Ball, Hunter x Hunter e Yu-Gi-Oh! Mano, tem muito anime mesmo, literalmente aqui é o maior acervo de animes que existem. Então se você está procurando um aplicativo para esses animes, sem dúvidas, a Crunchyroll é a melhor de todos. E inclusive, se você gosta de One Piece, saiba que semanalmente, os episódios de One Piece, os novos episódios no caso, são lançados aqui primeiro. Não chega primeiro na Netflix, lembrando. Na Netflix chega com uma semana ali atrás, enquanto aqui, chega uma hora após o lançamento oficial do Japão. Os benefícios para usar a Crunchyroll são diversos. E agora com essa notícia, tudo melhorou ainda mais, pois agora, a Crunchyroll está chegando nas televisões. E como isso impacta a Netflix, você deve estar se perguntando. Bom, geralmente muitas pessoas usam a Netflix para assistir animes, por quê? Porque elas chegam na televisão e querem assistir animes, só que, porque não tem o aplicativo da Crunchyroll na televisão. Mas agora que chegou, é bem possível que muitas pessoas saiam da Netflix e migrem imediatamente para a Crunchyroll, por quê? Se você usa a Netflix, a Amazon Prime, o HBO Max, até mesmo o Star Plus só para assistir animes, agora você tem simplesmente a melhor opção na forma de suas mãos, porque eu sei que muita gente não gosta de assistir animes pelo PC, pelo celular. Tem gente que realmente prefere sentar no sofá e assistir apenas pela televisão. E agora que a Crunchyroll está lançando para televisões, tudo ficou ainda melhor. E vale lembrar que, comparando com a Netflix, em relação a animes, a Crunchyroll é muito superior. Inclusive, para quem está com dúvida, tem sim o One Piece dublado na Crunchyroll, só que tem menos episódios. E só para vocês terem uma noção, eu vou mostrar aqui os animes que tem na Crunchyroll mais detalhadamente. Como vocês podem ver, aqui tem todos os episódios de Shingeki no Kyuji ou Attack on Titan, para quem prefere o nome original. Também tem todos os episódios de Demon Slayer, One Piece, Naruto, Dragon Ball, Jujutsu Kaisen. E para vocês terem uma noção, tem até mesmo um novo anime do momento, que é o anime de Solo Leveling. Enfim, são diversos animes que tem aqui e que você não vai achar em nenhuma outra plataforma. Por exemplo, esses animes que eu citei aqui, são os animes mais famosos da atualidade. E a maioria deles não estão na Netflix, por exemplo. Você só vai achar na Crunchyroll. Então até aqui já deu para perceber a diferença gritante do catálogo de animes da Netflix para o The Crunchyroll. Então o The Crunchyroll é bem superior. Então se você quer realmente achar um aplicativo para assistir animes, a Crunchyroll é o melhor de tudo. E o melhor de tudo que você vai ficar agora tipo, puff. O aplicativo The Crunchyroll é gratuito. Por mais que seja um aplicativo oficial, ele é gratuito. Se você não tiver dinheiro para pagar, você pode assistir de graça. Obviamente tem anúncios durante os episódios, até porque a Crunchyroll precisa se manter. Mas mesmo assim você pode assistir gratuitamente. Mas caso você queira assistir sem anúncios, eles até mesmo tem um plano padrão. E adivinha quanto custa? Então rapidão, vou lembrar para vocês. Só lembrando, o plano padrão da Netflix, o padrão, custa 40 reais. Enquanto o da Crunchyroll custa 15. É basicamente o menor preço dentre todos os outros serviços de streaming de séries, filmes, animes, essas coisas. Enfim, a Crunchyroll é muito barata. Enfim, eu nem preciso falar o quão benéfico está sendo tudo isso para o público de animes aqui no Brasil. Pois agora vai poder simplesmente ter acesso a um ótimo aplicativo de animes na televisão, pagando pouco. A Crunchyroll é sem dúvidas uma ótima plataforma que vai ajudar muitas pessoas. E inclusive, a acessibilidade que isso vai trazer, muitas pessoas vão conhecer novos animes graças a essa introdução da Crunchyroll nas televisões aqui no Brasil. E acreditem, eu não estaria recomendando a Crunchyroll se não fosse realmente algo que vale muito a pena. Enfim, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. O que eu gostei dessa notícia? Já conhecia a Crunchyroll? Ou está conhecendo agora com esse vídeo? Comenta tudo aqui embaixo, pois eu quero ler e responder o seu comentário. E ó, se você quer se tornar membro e entrar lá no grupo do WhatsApp, não esquece de clicar aqui embaixo. Chega lá no grupo do WhatsApp, pois eu quero conversar com você. Só que pra isso, você tem que se tornar membro. Então eu estou te esperando lá no grupo. E no mais é isso, muito obrigado por tudo. Valeu. Fui.